Olá meus queridos e queridas alunas da Certificação Brasil, tudo bem? Estou aqui hoje para lançar o calendário de agosto das nossas turmas de CPA10 e CPA20. Estamos com uma turma de CPA10 para o mês de agosto, iniciando no dia 16, 23 e 30 de agosto, das 9 às 18 horas no centro da cidade, na rua Visconde de Inhaúma, 134, segundo andar. E CPA20 com duas turmas do dia 18 ao dia 29 de agosto, de 19 horas às 22 horas, e também aos sábados, outro CPA20 no dia 23, 30 de agosto, 6 e 13 de setembro, de 9 às 18 horas. Acesse o nosso site www.certificaçãobrasil.com.br e o nosso Facebook barra Certificação Brasil. Agradeço a todos.